Clássico pelo Campeonato de Pernambucano, apenas para completar. Depois da Copa do Nordeste, vai voltar a atuar pelo Pernambucano em mais um clássico time do esporte. Alex Neto, Helder. Mais uma vez, Alex Silva. Duval, joga a bola no René, por cima o lançamento do René, protege o Engel, conseguiu ganhar a bola, tocou para o meio, está livre! Goal! I don't care, go on and tear me apart, I don't care if you do, ooh, 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 ooh. Cause in the sky, cause in the sky, full of stars, I think I saw you, ooh, 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 ooh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.